Eu quero ouvir você assim ó, au! Mais alto, au! Au! É a Tainá e Vitória contra a dupla amarela, Bárbara Seixas e Karol. É a própria Bárbara que já está com a bola, experiente, jogadora. E era a bola agora, Vitória, com qualidade, com categoria, faz o ponto para a dupla verde. Não joga pra fora, faz o ponto para a dupla amarela. A Vitória marcou a bola fora, realmente foi pra fora. Ela tentou ali encobrir, não deu certo. Vai na bola agora, a Bárbara, na Vick, que joga, tentou encobrir o bloqueio, mas para na muralha. Para na Karol, que já mostra pra que veio. É uma gigante, ela é muito boa, bloqueadora. Já faz o ponto para a experiente dupla amarela, atual campeã brasileira do circuito brasileiro. É a dupla amarela, em busca da hegemonia nacional. E agora vai para o ataque, com muita qualidade, a Vitória, mas consegue a defesa. A Bárbara, que faz o ataque, faz o ponto e já começa com tudo. Começa pegando fogo, começa pegando fogo. A dupla amarela faz o ponto. A Bárbara Seixas, a dupla que é o ouro. Que é levar o primeiro ouro do top 8 neste ano. Elas que tiveram como melhor campanha neste ano, por enquanto, o bronze. Agora querem o ouro e vai na bola. Muito bem na jogada, a Karol e a Bárbara também. A Vick se esforça, vai ter que devolver. Consegue jogar o croque no fundo. A Vick. A bola fica viva. E a Karol, na qualidade, na força, na raiva. Em busca do ouro. Já pede tempo. Já pede tempo a dupla verde. Porque sabe que começou muito mal o jogo. A dupla amarela começa com tudo. É, galera. De um lado, é uma dupla muito jovem. Uma dupla de um potencial incrível. Uma dupla que vem se destacando muito. Que é a Tainá Yavick. A Tainá, 26 anos. Ela é campeã do Circuito Brasileiro Sub-21. Campeã Mundial Sub-19 em 2013, ao lado da Duda, em Portugal. Ela é campeã do Circuito Challenger. E a Vitória, 22 anos. Ainda mais jovem. É a mais jovem quadra, 22 anos. Campeã Mundial Sub-19 em 2016, também com a Duda, no Chipre. E campeã Mundial Sub-21 em 2019, na Tailândia. Campeã Mundial de duas categorias diferentes. É uma jogadora que sempre se destacou muito na base. Campeã Brasileira Sub-21 em duas oportunidades, também. A dupla se juntou em 2018. Vice-campeã do Super Praia, em 2018. A Vitória foi eleita a atleta que mais evoluiu na temporada 18-19. E a revelação do Circuito Brasileiro na temporada 17-18. É uma dupla muito jovem, mas do outro lado, uma dupla muito experiente e de muita qualidade. E agora, aproveita, vai muito bem na jogada, Vitória. Explora o bloqueio, faz o ponto para a dupla verde. Então, como eu falei, é uma dupla que realmente vem crescendo cada vez mais. Disputou as três etapas do Circuito Mundial desse ano. No Circuito Brasileiro, ficaram com a prata no aberto de Brasília. E Itapema caíram na fase de grupos do Top 8. E agora, na bola, a Bárbara Seixas joga no fundo, faz o ponto. Faz o ponto para a dupla amarela. Só que se de um lado é uma dupla que está trilhando a trajetória no profissional, que nesse ano vai levar a primeira medalha no Top 8 agora, deste ano, nessa final. Do outro lado, uma dupla super experiente. A Bárbara Seixas e a Carol, cada uma com 34 anos. Completam 35 no começo agora de agosto. A Bárbara no dia 3 e a Carol no dia 6. A Bárbara Seixas, medalhista olímpica no Rio de Janeiro, prata das Olimpíadas. E agora na bola, com muita força, muita vontade, faz o ponto. Faz o ponto. A vitória. A Vick faz o ponto para a dupla verde. Vai tentando voltar a crescer no jogo a dupla verde. Começou mal a partida. E agora é a Carol na bola. Ela tira com muita categoria, na qualidade. Na experiência. Faz o ponto. Tira do bloqueio. E faz o ponto para a dupla amarela. Que vai para o saque com a Bárbara Seixas. A Bárbara que além de prata nas Olimpíadas. Campeã do Circuito Mundial e do Campeonato Mundial em 2015. Jogadora tetracampeã brasileira do Circuito Brasileiro. Vai em busca do Penta esse ano. E agora para no bloqueio, mas está viva ainda. Está viva a jogada. Vai na bola. Atalita. E aí, que espetáculo. Que espetáculo que fez agora a Tainá. Um espetáculo que fez a Tainá. Que jogada. Que jogada maravilhosa. Atirando do bloqueio. Faz o ponto. Eu estava lendo o Tainá aqui antes. Acabei falando. Mas foi a Tainá. Grande jogada. E agora a bola bate no bloqueio. Fica viva. Vai ter a chance. Deu de croque na qualidade. Grande defesa da Bárbara. Que joga no fundo. Também defende muito bem a Vick. Ela que defende muito. Vai no ataque. Para no bloqueio. Está viva ainda. Vai se desenhando um belo rali. Tem a chance agora a Carol. Para fechar o ponto. E fecha o ponto. Fecha o ponto para a dupla amarela. A Carol Solberg. Filha da Isabel. Irmã do Pedro Solberg. Da Maria Clara Solberg. É uma família realmente de muito talento no vôlei. A gente agradece muito por tudo que essa família já fez. Pelo vôlei brasileiro. O Pedro Solberg. O campeão mundial mais jovem da história do vôleibol. De praia. E a Carol. Bicampeã mundial sub-20. Vice prata do circuito 2013. Bicampeã brasileira. E agora. Grande bola. Grande jogada. Da Tainá. Grande jogada da vitória. Faz o ponto. O Rezende perguntando qual é o último jogo. Se esse é o último jogo. Não. Temos mais um jogo depois desse. O último jogo será. Assim que terminar esse. A partida entre Bruno e Simon. Contra Evandro. E Álvaro Filho. Agora vai para o ataque. A Bárbara Seixas. Tentou a defesa. Mas não conseguiu. Não conseguiu evitar o ponto. Tentou ali a defesa. A Tainá. Mas não evitou o ponto. Da dupla amarela. Vai para o saque. A Bárbara. Faz o saque. Na direção da Vick. Que joga. E para no bloqueio. Para no bloqueio. Na gigante. Ela é uma verdadeira muralha. Ali na rede. Ela se agiganta. Quando está ali no bloqueio. Eleita o melhor bloqueio. da Liga em 2021. Na temporada passada. Não por acaso. A Carol Solberg. Faz mais um ponto de bloqueio. Grande ponto. Da Carol. E vai para o saque. Com a Bárbara. Recepciona. A bola. A Vick. Tenta a jogada. Está viva ainda. Vai ter que devolver. Porque tinha batido no bloqueio antes. Vai ter oportunidade agora. Para a Tainá. Que vai com força. Vai com raiva. Vai com raiva. E faz o ponto. Faz o ponto. Para a dupla verde. Ponto da Tainá. Ponto importante. Para deixar a dupla viva. Tainá. Há 26 anos. Ela que é do Sergipe. E quem vai para o saque. Na direção da Bárbara. É a Bárbara que vai para o ataque. E para no bloqueio. Mas vai para fora. Ponto. Ponto da dupla amarela. Ponto da dupla amarela. Ponto da Bárbara Seixas. Fazendo. Mais um ponto para a dupla amarela. E é a Carol. Agora quem vai para o saque. Já está ali autorizada. Posicionada. Vai para o saque. Recepciona. A Tainá. Que joga ali. Tentando a bola na qualidade. Não consegue. Bate na rede. Nesse momento. Tudo dá certo para a dupla amarela. A dupla verde. Verde tentando se encontrar. Na partida. Carol quem vai. Para o saque. Ela saca na direção da Tainá. Não recepciona bem. Mas vai para o ataque. Vai para o ataque. Com força. Com brutalidade. Faz o ponto. Até pede desculpas ali. Porque a bola. Deu uma verdadeira medalha. Para a Bárbara. Ela que tem tantas medalhas ao longo da carreira. Agora recebeu mais uma. E vai no saque a Vick. No canto. Belo saque. Grande defesa da Carol. Que vai para o ataque. Com força. A Bárbara. Que foi para o ataque. Com força. E fez o ponto. Fez o ponto. Para a dupla amarela. Bárbara Seixas. Com raiva na bola. Faz o ponto. Importante. Para deixar a diferença bem grande. Começa muito bem. Em busca do ouro. A dupla amarela. Como eu falei. A dupla atual campeã. Ela quer o pentacampeonato. A Bárbara. E o Tri. A Carol. Agora consegue. A bola ali está viva. Vai ter que devolver de graça. A Vick vai para o ataque. Para na Carol. Que também. Vai para o contra-ataque. E aí tentou. Uma jogada de primeira. A Vick. Não deu certo. Era uma jogada. Realmente muito inteligente. Porque a dupla amarela. Estava toda na frente. Mas aí. Não caprichou. A Vick. A vitória. Jogou direto. Na rede. Ponto. Da dupla amarela. Como eu falei. Está tudo dando certo. Tudo para a dupla amarela. Tudo dando errado. Para a dupla verde. Até quando pensa na melhor jogada. Acaba. Executando errado. E agora na bola. A Vick. A bola fica viva. Vai ter mais oportunidade. A dupla verde. E que grande jogada. Que grande jogada. Na qualidade. Na categoria. E agora teremos o tempo técnico. Obrigatório dos 21 pontos. Então só para falar um pouco sobre as duplas. Já falei bastante sobre as jogadoras. São jogadoras realmente de altíssimo nível técnico. Dos dois lados. A dupla formada por Bárbara e Carol. Atual campeã brasileira. Do circuito completo. Neste ano. Caíram nas quartas de final. Em Brasília. No top 8. De Brasília. E em Itapema. Foram bronze. Perderam para. Nas quartas não. Nas eliminatórias. Na semifinal. Nas eliminatórias para a semifinal. Em Brasília. Para Rebeca e Talita. Por 2x1. E foram bronze em Brasília. Derrota justamente para a Rebeca e Talita na semi. E vitória em cima da. Tamela e Elise. Na disputa pelo bronze. Na ocasião. A Tamela e Elise ficaram na quarta colocação. Assim como. Nessa edição. Como a gente acabou de ver. Então. A dupla. Já ganhou uma medalha de bronze. Agora já garante. O melhor lugar no pódio. Desse circuito brasileiro. De 2022. Vai em busca do. Maior. Do topo. Para o ouro. A dupla que no circuito mundial. Foi prata. Na última etapa da Letônia. E quem vai na bola. É a Carol. Joga na linha. Não joga. Pensei que tinha ido na linha. Mas foi para fora. Foi para fora. O ataque da Carol. Ponto da dupla verde. Que faz dois pontos consecutivos. Vai em busca. Da tentativa de uma reação. Com a Tainá no saque. Ela saca novamente na Carol. A Bárbara levanta. É para a Carol. É para a Carol. Na diagonal. Grande defesa da Vick. Consegui deixar vivo a Tainá. A Vick tem duas oportunidades. E na segunda faz o ponto. Faz o ponto. A vitória. Ponto importante. Ponto. Terceiro ponto consecutivo da dupla verde. Vocês estão vendo aí o replay? Grande defesa. Depois teve o ataque. Teve a defesa. E aí na segunda oportunidade. Fez o ponto. E vai para o saque. Já está valendo. É o show de imagens aqui. No vôleidepraetv.cbv.com.br No perfil da CBV. No Facebook. E agora grande jogada. Que grande jogada. Que linda bola. Da Vick na diagonal. Faz o ponto. Faz o ponto da dupla verde. É o quarto ponto consecutivo da dupla verde. Vai crescendo. Na partida. Vai se encontrando no jogo. A dupla que começou muito mal. Mas que vem fazendo um grande campeonato até aqui. E agora no ataque. A Karol. Na qualidade. Na qualidade. Ela fez só um toquinho. Na sutileza. Na sutileza de Kroak. Jogou no fundo. Fez o ponto. Ponto para a dupla amarela. Ponto. Da Karol Solberg. Que é quem vai. Para o saque. Ela foi para o saque. E foi marcada a bola fora. Foi marcada a bola fora. A arbitragem demorou. Demorou para marcar. Mas marcou a bola fora. Ponto da dupla verde. Vick no saque. A diferença. Está em 4 nesse momento. Já chegou a ser de 8. E erro o saque. A vitória. Dá o ponto de graça para a dupla amarela. Além de destacar que. A Tainá e a vitória. Das 8 duplas ranqueadas. Do top 8. Elas eram as oitavas. No circuito deste ano. Dentre as que estão participando. Enfrentando as primeiras. Então tem um favoritismo. Do lado da dupla amarela. Mas estão fazendo um grande torneio. Espetacular. Teve agora a rede. Da Karol. Corta para 4 a diferença. O top 8 são as 8 melhores ranqueadas. Do circuito brasileiro. Que se inscrevem na etapa. Essa que é a 6ª etapa. Do circuito brasileiro. De vôlei de praia. Em Vila Velha. No Espírito Santo. Então. A 8ª ranqueada. A 8ª melhor ranqueada. Foi justamente a dupla Tainá e Vick. A melhor ranqueada. A dupla Bárbara. E Karol. Dentre as 8 que se inscreveram. Claro. E agora vai para o ataque. A Bárbara Seixas. Faz o ponto. Faz o ponto. Ponto para a dupla amarela. Ponto da Bárbara. Que abre 5 de vantagem nesse momento. E a Karol. Quem vai para o saque. Já está ali autorizada. Posicionada. Vai concentrando. Ela sacou. Na direção da Tainá. Que foi na qualidade. Na categoria. Faz o ponto. Ponto. Para a dupla verde. Vocês viram aí o replay. Nessa linda imagem. Do saque a vitória. Quem vai para o ataque. É a Bárbara. Parou no bloqueio. Voltou. Está viva ainda. A Karol no ataque. Vai na bola agora. A vitória. A vitória com muita raça. Com muita força. Faz o ponto. Faz o ponto para a dupla verde. Que comemora. Que celebra. Celebra muito o ponto. A vitória. A desvantagem já foi de 8. Nesse momento. Cai para 3. Consegue uma grande reação nesse 7. Vai na bola a Bárbara. Defende. Vai ter a chance de cortar para 2. Com a vitória na força. Defende a Bárbara. Que vai para o ataque. E para no bloqueio. Para no bloqueio. Espetacular. Sensacional. Se agiganta na bola. A Tainay faz um ponto importantíssimo para a dupla verde. Corta a desvantagem para 2. Cresce no jogo. Cresce muito na partida. E pede tempo. Teve que pedir tempo a dupla amarela. Porque estava perdendo. Estava vencendo por 8 pontos. E a distância caiu. Caiu e muito. Caiu para 2. É a jovem dupla. Que começou mal. Normal. É natural. Enfrentando uma dupla muito experiente. Começou mal ali na partida. Estava fria. Só que foi aquecendo. Foi ganhando confiança. E agora a Tainay e Vic. Tainay 26 anos. Vitória 22. Crescem muito no jogo. Corta a diferença para 2. Deixa o primeiro set equilibrado. Vocês comentem por aqui. Qual cidade. Qual estado estão falando. Quero ver os palpites. Quem vai acertar. Quanto vai ser esse jogo. Quanto vai ser cada set. Quero ver quem acerta. A Fátima aqui. Nos comentários. Sempre presente. A Ana Almeida. Outra. Sempre presente. Sensacionais os jogos de hoje. É isso. Um forte abraço. Ana. Um forte abraço para a Fátima também. Sempre presente por aqui. E agora erra na recepção. E ganha na altura de novo a Tainá. Ganha a Tainá. Se agiganta no momento certo. Ela se agiganta. Errou ali a Bárbara. E aí ficou. A bola afeição perfeita. Para a Tainá. A Carol ainda tentou evitar o ponto. Mas não conseguiu. Corta para 1 a diferença. E agora é a Carol quem vai para o ataque. E consegue na força e na raiva fazer o ponto. Um ponto muito importante para a dupla amarela. Que estava ganhando o jogo com muita tranquilidade nesse primeiro set. Mas viu a distância cair para 1. Agora volta a abrir 2. A Tainá se lamenta. Porque ela chegou a tocar na bola. Mas não evitou o ponto da dupla adversária. E agora é a Bárbara Seixas quem vai para o saque. Ela saca, bate na rede. E consegue grande defesa. A Tainá que vai para o ataque. A vitória fez uma defesa espetacular. Foi para o ataque. Levanta agora a bola. Para a Tainá. A Tainá. Para na Bárbara. Que tem a chance. Que tem a oportunidade. E que vibra muito depois de fazer o ponto. Vibra demais. Um ponto muito importante. Da dupla amarela. Que volta a abrir 3 de vantagem na reta final. Um belo rali. Com grandes defesas. Primeiro a vitória fez uma linda defesa no saque. Depois a Tainá. Foi para o ataque. Parou na Bárbara. E aí a Bárbara sem bloqueio. Fez o ponto para a dupla amarela. 19 a 16. Consegue voltar a abrir 3 pontos. Um jogo que parecia tranquilo. Um set que parecia tranquilo. Fica muito equilibrado. Agora na bola. A vitória. Na força. Na raiva. Faz o ponto. Faz o ponto a vitória. Com muita vontade. Corta para 2. A Tereza Cristina falando. Canhotinha. Potente da Bárbara. Ela que é canhota. No jogo. Realmente jogando muito. A Tainá no saque. Na Karol. A Karol vai para o ataque. Com muita força. Vai direto para fora. E não teve desvio do bloqueio. Ela pediu desvio. Mas para a arbitragem não teve. Foi direto para fora. Ponto da dupla verde. Que corta. Advantagem para 1. Olha só. A câmera é muito complicada. Mas parece que realmente não teve desvio. Parece que não teve desvio na jogada. Um lance bem complicado. Mas foi bem arbitragem. E que show de imagens. Que show de imagens. Essa câmera. Esse replay. E agora. A desvantagem que já chegou a ser de 8. Nesse 7. Cai para 1. Cai para apenas 1. O saque é na direção da Karol. E a Karol na bola. Ela vai com tudo. Vai com força. E faz o ponto. Faz um ponto importantíssimo. Porque agora. Tem o 7. 7. 7 points. A dupla amarela. 7 points. A Karol. 20 a 18. Se lamentou muito a Vick. Porque ela chegou a tocar na bola. Mas não evitou o ponto. E é a Karol. Para tentar fechar o 7. Faz o saque. Na direção da Vick. E é a Vick quem vai para o ataque. Ela faz o ataque na categoria. Defende a Bárbara. Que agora tem a bola. Para fechar. Para fechar. Mas faz grande defesa. A Tainá. A bola fica viva. Consegue explorar. Muito bem o bloqueio. Mas deu o ponto. Para a dupla verde. Comemorou a Karol. Mas eu achei que realmente. Foi ponto da dupla verde. A Karol comemorou muito. A câmera até focou na Karol. Porque. De tanto que ela estava vibrando. Mas o ponto foi da dupla verde. Ela explorou bem o bloqueio. A Tainá. Explorou o bloqueio. Da Karol. Fez o ponto. E cai para 1. Vocês vão ver aí o replay. Como que a Tainá joga a bola na Karol. Não bate na Tainá. E vai direto para fora. E agora na bola Bárbara. Para fechar. E fecha o primeiro set. Fecha o primeiro set. A Bárbara Seixas. Faz o ponto. 21 a 19. Fecha o primeiro set. A dupla mais experiente. A dupla veterana. Sai na frente. Abre 1 a 0. Para a dupla amarela. A comemoração de ter fechado o primeiro set. Mas para a dupla verde. Fica aquele pensamento. Da grande reação que elas fizeram. Se não fosse aquele começo. Terrível de jogo. Que é normal. Uma dupla jovem. Sente um pouco. Às vezes o começo de uma final. Uma decisão. Ainda mais contra uma dupla tão experiente. Se não fosse aquele começo. Se pegar. A partir da. Metade do jogo. A dupla verde. Foi bem superior na segunda metade. Tanto que estava perdendo por 8 pontos. E acabou perdendo por apenas 2. Então fica esse. Esse pensamento. Para a dupla verde. Encontra a dupla amarela. O pensamento de que já deu um passo. Está apenas mais um de subir no pódio. No lugar mais alto do pódio. Em busca. Do que seria o primeiro ouro. No circuito de 2022. A dupla que vem sempre representando muito bem o Brasil. Que no circuito mundial. Na última etapa na Letônia. Levou a prata. Muito bem no circuito. Caiu nas quartas. Na segunda etapa. Na República Tcheca. E na primeira fase. No México. Já no campeonato mundial. Acabaram caindo nas oitavas de final. Mas caíram para. Ana Patrícia e Duda. Não é. Não é também. Nenhum. Demérito. Até porque. Ana Patrícia e Duda terminaram campeãs. Claro que não foi a posição que elas queriam. Mas é aquilo. E agora já começa muito bem. A dupla verde. Começa com o Ace. Ace. Ace da vitória. Ace. Da dupla verde. Lindo saque da Vick. Agora na bola. A Bárbara. Vai para o ataque com força. Grande defesa. Grande defesa. Mas não chega nela. Tainá. Faz o ponto da dupla amarela. Defendeu a bola. A Tainá. A vitória. Mas a Tainá não chegou. E vai para o saque. A Bárbara Seixas. Ela que já foi eleita a melhor jogadora do circuito. Na temporada 18-19. E na bola agora. Com muita qualidade a vitória. E consegue fazer o ponto. Grande ponto da vitória. Grande bola da Vick. Por cima do bloqueio. Na categoria. A gente viu na semifinal. A quantidade de bola que ela deu. Na qualidade. Na categoria. Que estava realmente incrível. O pessoal participando. O Max. Por aqui. O Carlos Senna. Sempre presente. Um forte abraço para o Carlos. Júnior Ferreira. O Rezende. A Margarete. Todo mundo presente por aqui. E agora tentou a jogada. E consegue explorar muito bem. Bloqueio a Bárbara. Faz o ponto para a dupla amarela. A Bárbara. A Bárbara como eu falei. Já eleita a melhor jogadora em 18-19. E a melhor recepção também do circuito. Duas vezes. Na temporada 12-13. E a temporada 13-14. Além de revelação em 2008. E revelação do Mundial em 2012. Agora. Grande defesa. Da Vick. Que aí tentou. Exagerou na jogada. Exagerou no Veneno. E o Veneno voltou contra ela. Ela tentou uma jogada que seria linda. Mas aí foi. Não pegou nem um pouco bem na bola. Erra a jogada. A Vick. Ponto. Da dupla amarela. Que passa a frente. Faz 3x2. O Gilmar chegando por aqui. Sempre presente também. Boa tarde Gilmar. A Vick na bola. Vai para ataque. Com força. Defende a Bárbara. Que joga na diagonal. Defende também a Vick. Vai ter a oportunidade no contra-ataque. E ela joga no fundo. Fez boa leitura de quadra. Jogou no fundo. O ponto da dupla verde. Empata o jogo. A Vick. Grande jogada. Ela jogou no fundo. Na categoria. Na qualidade. E fez o ponto. E ela quem está ali. Posicionada. Para fazer o saque. Jogou na Bárbara. A defesa. Da Tainá. Levantamento da Vick. Não foi dos melhores. Mas fez o ponto. Teve a rede. Rede marcada da Bárbara. Da Carol. Rede marcada da Carol. Que se lamenta ali na jogada. Olha no replay. Como teve realmente. A rede se movimenta. A Carol acaba tocando com o braço. Na rede. Vocês estão vendo um show de imagens. Para essa grande decisão. Para essa grande final. Um forte abraço para. Toda a equipe que. Se esforça muito para trazer. As melhores imagens. Para vocês. E agora na jogada. Tentou a bola. A Bárbara Seixas. Tentou. E acabou jogando direto na rede. Ponto da dupla verde. Ela tentou aquela bola. Na diagonal curta. Acabou acertando a fita. A rede. E é o ponto importante da dupla. Verde. Que abre dois. E vai no saque. Com a Vick. A Carol. No ataque. Nadia. No corredor. E reclama muito. A Carol. Jogou a bola. A arbitragem deu bola fora. E ela reclama muito. Reclama demais da jogada. Porque nesse momento. Abre três. A dupla verde. Vocês vão comentando. O que vocês acharam. O que vocês. Estão achando da partida. Para quem estão torcendo. Qual será o placar do jogo. A Carol. Está reclamando bastante da jogada. A dupla verde. Já está ali posicionada. Para o próximo saque. Confirmado. O ponto para a dupla verde. Autorizada. Para o saque. Faz o saque novamente. Na Carol. Na Bárbara agora. Na Bárbara na bola. Joga no fundo. E faz o ponto. Faz o ponto. A Bárbara Seixas. Ponto importante. Cortando a diferença para dois. Mas esse começo de set. Já é um começo totalmente diferente. Do começo do outro. No set anterior. A dupla amarela. Começou abrindo uma grande vantagem. Chegou a abrir oito pontos. Depois a dupla verde. Remou. 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 Cortou para dois. Chegou a cortar para um. Acabou perdendo por dois. E agora faz o ace. Ace. Ace da dupla amarela. Ace da Bárbara Seixas. Contando com o auxílio da rede. Não foi direto. Perdão. Erro aqui do locutor. Foi direto aqui. Faz o ace. E agora vai de novo para o saque. E no ataque. A Vick. A bola está viva ainda. Vai ter que devolver. Devolve de graça. Tem a chance agora. A Bárbara para empatar o jogo. Empata. Na categoria foi fria. Foi fria glacial na jogada. A Bárbara Seixas. Grande bola tirando o bloqueio. Valeu ali o esforço da dupla verde. Mas na hora de resolver a Bárbara foi perfeita. Foi perfeita. Parecia que ia jogar de um lado. Jogou do outro. Leu muito bem a movimentação da defesa adversária. Empata o jogo. Ace da Seixas. Bárbara no saque. Na direção da Vick que recepciona. E aí joga na diagonal. Grande bola. Grande bola da Vick. Grande bola da vitória. Faz o ponto para a dupla verde. A Rutiane por aqui. Falando que gosta muito da Tainá e da Vick. A Tereza torcendo para a Carol. Pessoal aqui nos comentários. E vai na bola. A Bárbara. Explora muito bem o corredor. E faz o ponto. Faz o ponto para a dupla amarela. Empata o jogo. 7x7. 1x7 muito equilibrado. Bem parecido como foi a reta final do primeiro. Vale o ouro. Todo mundo quer o lugar mais alto do pódio. Mas só uma dupla consegue. E logo depois desse jogo vocês fiquem ligados. Porque vai ter Bruno e Simon contra Evandro e Álvaro. Só jogão. É dia de jogão para terminar. Para fechar com chave de ouro. Essa etapa. Seja a etapa do circuito brasileiro. E agora grande bola da Tainá. Grande bola da Tainá. Na força, na raiva. Faz o ponto para a dupla verde. E a Vick ali posicionada. Faz o saque. Na direção da Carol. A Bárbara de segunda faz um lindo ponto. Lindo ponto da Bárbara. De segunda. Por cima do bloqueio. Jogou ali com a pontinha. Do croque. Faz o ponto para a dupla amarela. E vai para o saque. A Bárbara. Ela fez o ponto. Vai para o saque. Recepciona a Tainá. Que é quem vai para o ataque. Com muita força. Com vontade. Faz o ponto. Faz o ponto. Para a dupla verde. A Liana chegando por aqui. Falando que aqui em casa estamos todos ligados no Facebook da CBV. Humanos, cachorro e coelho. É isso. Um forte abraço então para a Liana. Toda a família que está ligada. Para o cachorro e para o coelho também. Agora na bola. Vai a Bárbara. E para no bloqueio. Para no bloqueio. Se agiganta. Se agiganta na jogada. Faz o ponto da dupla verde. Que grande bola da Tainá. É mais um ponto de bloqueio dela na partida. Ponto espetacular da Tainá. Vai para o saque. Vai para o saque. Já corre para a rede. A Bárbara na bola na diagonal. Defende a Vick. E a Vick vai para o ataque. Tenta jogar no fundo. Defende de primeiro. Devolve de graça. Vai ter mais uma chance. Agora com a Tainá de segunda. E faz o ponto. Abre três de vantagem. Grande momento da dupla verde. A dupla verde. Que começou mal o jogo. Depois teve uma grande sequência. Perdeu o primeiro set. É verdade. Mas foi de apenas dois pontos. Depois estava perdendo de oito. E agora começa muito bem. O segundo e decisivo set. Precisa vencer para continuar viva. Na busca pelo ouro. A dupla amarela querendo fechar logo. Garantir o primeiro lugar. Joga na diagonal. Na qualidade. Na categoria da Bárbara. Ela realmente... Faz um show à parte. Tem muita qualidade. Essa bola na diagonal é muita experiência. Muita habilidade da Bárbara Seixas. E agora é a Carol quem vai para o Sark. Está autorizada. Se posiciona a Carol. Bate na rede. Mas fica viva. A bola vai passar. Volta de graça. Vai ter a chance a Carol. E vai com força não. No jeito. No jeito. Na qualidade. Foi fria glacial na bola. E fez o ponto. Parecia que ela ia vir para soltar o braço. Para fazer aquela bola na raiva. Mas ela foi calma. Foi inteligente. Foi na categoria. E fez o ponto. Para a dupla amarela. Cortando a diferença para apenas um. Como eu falei. A dupla amarela querendo fechar logo. Para garantir a vaga. No lugar mais alto do pódium. Falando um pouco sobre as campanhas. A dupla amarela. A Bárbara e a Carol. Venceram. Justamente a Tainá e Vick. As duplas se enfrentaram na primeira rodada. Venceram por 21 a 13. 21 a 17 na ocasião. Depois. Venceram. A Tayana e a EG. Tayana e a EG que foram bronze. Elas venceram na fase de grupos também. Por 2 sets a 0. E aí. Depois terminaram com uma vitória. De 2 a 0 também. Na Josi Alves. E na Carol. Ali foi uma verdadeira surra. 21 a 7. O primeiro set. E depois 21 a 16. Avançaram direto para a Semi. Onde venceram a Tayana e a EG. Por 2 sets a 0. Também com muita soberania. 21 a 10. E 21 a 14. E agora abrem 1 a 0. Neste. Primeiro. Nessa grande decisão. A dupla que ainda não perdeu nenhum set. Neste torneio. E vai na bola agora. E para no bloqueio. Para no bloqueio. Se agigantou na bola. A Carol. Eleita a melhor bloqueadora. Do último campeonato. Não é à toa. Faz o ponto. Grande ponto da Carol Solberg. Agora está ali posicionada. Justamente. A Carol para o saque. Recepciona a Vick. Que vai para o ataque. Mas para de novo. Para de novo. Ela é soberana. Ela é soberana na rede. Faz o ponto. Um verdadeiro paredão. Uma muralha. E faz o ponto para a dupla amarela. A Isabel querendo saber quem foi bronze no masculino. A dupla Vinícius e Guto. Garantiu o bronze. Porque a dupla Jorge e André. Infelizmente. Não disputou. Não pôde disputar. Os jogos de hoje. E agora na bola. Grande jogada. Grande jogada da Vick. Faz o ponto. Empata o jogo novamente. O Jorge acordou se sentindo mal. Com a garganta inflamada. Um pouco febril. E aí com a imunidade baixa. Ele optou por não disputar. A etapa de hoje. Com isso o Bruno e o Simon garantiram a vaga na final. E o Vinícius e o Guto. Que perderam a Semi. Garantiram um bronze. Na bola agora. Vai com força. Com raiva. A Bárbara. Mas faz a defesa Vick. Que aí tenta a bola curta. Mas defende bem. A Bárbara. E ela que vai para o ataque. Joga no fundo. Por cima do bloqueio. E faz o ponto. Faz o ponto. Para. A dupla amarela. Passa a frente. 13 e 12. A dupla amarela. Como eu falei. Não perdeu nenhum set. No torneio por enquanto. Está voando. Está jogando demais. Ao longo de toda essa sexta etapa do circuito brasileiro. E quem vai para o saque. É a Bárbara. A Vick na recepção. Ela joga no canto. Que grande bola. Bota uma magia na bola. Faz o ponto. A vitória. Faz o ponto a Vick. A vitória e a Itainaki. Como eu falei. Perderam para a Bárbara e Carol. Na primeira rodada. Venceram José Alves. E Carol. Na segunda. Por 2 a 0. Depois. Por 2 a 0. A Tayana e a EG. Nas eliminatórias da SEMI. Venceram por 2 a 1. A Maria Elisa e a Fernanda. E na semifinal. 2 a 0. Na Tâmela e a Elize. E agora. Grande bola. De canhota. Na linha. Na linha. Grande bola. Da dupla amarela. Um ponto importantíssimo. Faz uma linda jogada. A Bárbara Seixas. Na diagonal. Vocês viram aí na super câmera. Uma bola ali. Realmente no limite. Bem complicada. E vai para o ataque agora. Com muita força. Com agressividade. Faz o ponto. A vitória. Faz o ponto. Empata o jogo. Jogo muito equilibrado. 14 a 14. A Tereza falando que aquela bola foi no limite. A Fátima falando que o jogo é ponto a ponto. O Júnior falando do Monster Block. Da Carol. A Isabel perguntando se nem chegaram a jogar semifinal. É isso. É isso mesmo. Eles não jogaram a semifinal hoje de manhã. Por isso que o Bruno e o Simon já garantiram a vaga na decisão. E agora o Ace. Ace. Ace da dupla verde. Ace. Data aí na vitória. É o Ace da vitória. Grande bola da Vick. A Carol se esforçou toda. A Bárbara se esforçou toda. Mas não conseguiu. Grande bola da Vick. E ela que vai para o saque. Agora fez o Ace. Depois desperdiça. Joga direto na rede. É ponto da dupla amarela. Ponto da dupla amarela. Que vai na bola. Agora com a Bárbara Seixas. Já está ali. Autorizada. Faz o saque. Na direção. Da Tainá. Que vai para o ataque. E que grande bola da Tainá. Olhou para o lado. Jogou para o outro. É o Ronaldinho Gaúcho. Das areias. Grande jogada. Grande bola. Abre agora. Faz o ponto. 16 a 15. Passa a frente. Ponto muito importante. E na bola agora. A Bárbara. E aí na qualidade. Na categoria. Na experiência. Experiência. 34 anos de muita qualidade. Joga por cima do bloqueio. Faz o ponto. Faz o ponto. Para a dupla verde. Que vai ter agora oportunidade. Para a dupla amarela. Que vai ter oportunidade agora com a Carol no saque. A dupla verde vai para o ataque. Joga com força. Faz o ponto. É realmente muito equilíbrio. É ponto a ponto. Ponto a ponto. A Vick agora com muita força. Faz o ponto para a dupla verde. Que abre um de vantagem novamente. E a Vick que vai para o saque. A Bárbara recepciona. Ela que vai para o ataque. Vai para o ataque. Joga no corredor com muita qualidade. Bela bola. Da Carol. Grande jogada da Carol. Grande bola. Da Carol. A Bárbara agora vai para o saque. Bárbara se deixa na bola. Joga na direção da Tainá. Ela quem vai para o ataque. Para no bloqueio da Carol. Fica vivo ainda. A Tainá vai ter mais uma chance. E agora joga direto para fora. E consegue passar à frente a dupla amarela. Consegue passar à frente. O jogo que vem sendo um ponto de um lado, um ponto do outro. Um ponto de um lado, um ponto do outro. E agora passa à frente na hora decisiva. Na reta final, 18 a 17. Que grande jogo. Realmente muito equilíbrio. 21 a 19 no primeiro set. 18 a 17 no segundo por enquanto. Não tem nada definido. É o set decisivo. Se a dupla amarela vencer, garante a medalha de ouro. A dupla verde precisando levar, vencer esse set para levar para o tiebreak. Agora foi na bola. A Tainá não deu certo. A Vick recua. Consegue o ponto. Vai com tudo na jogada. A Carol faz um belo ponto para a dupla amarela. Faz um belo ponto. E abre agora dois de vantagem. É a vantagem que precisam para conseguir a vitória. Consegue agora essa excelente vantagem. Estava sem bloqueio. A Carol foi com tudo. Foi com força. Foi na raça. Na vontade. E vibra demais. Vibra muito. E pede tempo a dupla verde. Pede tempo a dupla verde. Como eu falei, a dupla verde. Que na semifinal eliminou a Tamela e a Elise. Por dois sets muito equilibrados. Vocês viram mais cedo. Dois sets espetaculares. Vinte e um a dezenove. Vinte e um a dezenove. E agora, esse jogo fazendo um jogo duríssimo. Contra a Bárbara Seixas. Medalista olímpica. Ela que tem uma honra. Que é ser medalista olímpica. Não só no país, como na cidade. Natal. No Rio de Janeiro. Ela que é carioca. Essa é uma honra para pouquíssimas pessoas. Medalista olímpica. Campeã do circuito mundial. Do campeonato mundial. Tetra campeã do circuito brasileiro. Não é pouca coisa. A Carol Solberg. Já foi prata no circuito mundial. É bicampeã brasileira. Eleita a melhor jogadora do circuito em 2017 e 2018. É uma dupla muito experiente. E que abre agora dois pontos de vantagem. A Bárbara no saque. Vai para o ataque agora. Para no bloqueio. Mas está viva ainda. Vai ter a chance, mais uma vez, a Tainá. A Carol recepciona. É ela que vai para o ataque. Novamente sem bloqueio. E novamente sem bloqueio. Ela faz o ponto. Ela faz o ponto. Novamente sem bloqueio. Aí foi um convite. Foi um convite para a Carol. Que bota para baixo. Que faz o ponto. Faz o ponto. Abre três. E agora são três. Três. Três match points para a dupla amarela. Três match points para a Bárbara e Carol. E a Bárbara no saque. É momento decisivo. Vai na bola a Tainá para tentar quebrar. Para tentar quebrar. Joga no fundo. Grande bola. Linda bola. Foi fria. Foi fria glacial a Tainá. No momento decisivo. A jogadora foi muito bem na leitura. Jogou no fundo de croque. Consegue um grande ponto. Importantíssimo para a dupla verde. Faz a primeira quebra. Precisa quebrar mais duas vezes para se manter viva. E a Tainá no saque. 18-20. É momento decisivo. Na bola. A Bárbara agora. Para fazer o ponto. Para fazer o ponto. E terminar o jogo. Termina a partida. É campeão. É ouro. É ouro. É ouro. É ouro. É ouro e ouro. Para a dupla amarela.